Olá, tudo bem com vocês? Vou começar a fazer janta e resolvi gravar o frango que eu vou estar fazendo para vocês, tá? E a gente vai estar jantando esse frango hoje. Eu tenho aqui um peito de frango cortado e duas cebolas cortadas em rodelas. O nosso peito de frango está temperado com vinho branco, alecrim, alho, pimenta do reino e um tempero que chama-se limão píper. Vamos buscar a receita agora que é super fácil. E aí pessoal, em primeira mão eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva por favor, deixe seu like, ative o sininho para não perder mais nenhuma de nossas notificações. E a nossa receita começa assim, minha mão já está lavada, nós vamos pegar a cebola e vamos fazer uma caminha com ela. Eu forrei o fundo da minha panela de pressão com papel alumínio e coloquei um pouquinho só de azeite. Aí agora aqui eu vou estar fazendo uma caminha com essas cebolas. Uma caminha bem bonitinha e essa cebola está muito ardida, vocês não tem ideia. Estou aqui com os olhos lacrimejando. Aí a gente vai colocar toda a cebola aqui, duas cebolas, tá? E agora nós vamos pegar o nosso peito de frango bem temperadinho, o tempero do peito de frango é ao gosto de vocês, tá? E eu vou estar depositando eles aqui por cima da cebola. Aí vocês podem estar fazendo na quantidade que vocês quiserem. Aqui em casa como é só três pessoas, aí eu estou fazendo apenas um peito de frango. Aí o meu molhinho que sobrou, eu vou jogar junto. Vou estar tampando a panela e cozinhando por 15 minutos. Só isso por enquanto. Voltamos com o nosso frango pronto. Depois de 15 minutos, ele ficou assim, olha. Secou toda a água, ele ficou. Ele ficou douradinho. Pronto pra gente poder estar comendo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Vou colocar ele aqui no prato. Espero que vocês tenham gostado da receita. Aqui ainda vai uma salada aqui ainda do lado. Deixa eu pegar a salada. Esse é o resultado final. Nosso prato já está montado para o jantar. Espero que tenham gostado da receita do frango. Fique com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!